O que é brato? O que é brilhante? 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 Microfone, como se sente? Eu escrevo Willi. Willi, escrevo como se sente o microfone. Vamos lá. Como se sente? Como se sente? Como se sente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que é esse lugar em frente ao meu lado, que é o Soutinho. Vamos lá. 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 Outra, Evar! Não precisa, Evar! Oh, cara, aqui é um escurso! Eu vi até aqui Olha que isso Ah sim eu já vi Quero só mesmo Ah sim você está aqui O que é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Bra! Hurra! O que é que eu estou fazendo? Hora, vocês olham como estão? Eles não sabem como estão aqui. Ah, velho! Brata! Bom, eu estou assistindo, porque eu não posso fazer isso aqui. Desculpa, mas isso é para mim. Se você gostar do stream...